Chama as amiga causante Se for pra não causar eu nem vou Olá galera de Paris, vem aí dia 2 um grande show Tiago Brava, nossa equipe, Estúdio Turrimozini Estará fazendo a cobertura de fotos e vídeos Realizador, Duda Picard Nosso encontro está marcado, dia 2 no Devassa, não perca Porque ela é dessas e o barulho dela incomoda elas Chama as amiga causante